Olá, gurias e gurizes! Tudo bem? Então, aí vai mais uma receitinha caseira. O dia que hoje começou com um vídeo de receitinha caseira, tirei o dia para fazer isso, porque tem algumas coisas assim acumuladas, coisas que eu estou fazendo e que eu preciso passar para vocês. Eu até devo estar aparecendo aí com a área dos olhos um pouco brilhante, porque eu fiz um vídeo de uma receitinha que eu aplico na área dos olhos, só que eu não sei a ordem de postagem, mas está valendo. Então, é o seguinte, quem gosta de bigode chinês? Gente, ninguém, né? E daí, uma vez por semana, tem o meu dia de spa aqui na minha casa. Que aí eu faço aquela minha massagem um pouco mais pesada, com azeite e açao virgem, e também eu faço a minha massagem no bigode chinês e ao redor da boca, e é isso que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, vamos lá. Uma tampinha, gente, uma tampinha só. Eu sujei, na verdade, de azeite aqui. Não posso virar muito, porque vai derramar. Está aqui, uma tampinha de nada, tá? E daí, quem não gosta do azeite extra virgem, porque a pele é muito oleosa, como a minha, mas eu ainda prefiro, pode usar um creme cosmético aí de sua preferência, sem problema nenhum. Então, eu dou uma melecada aqui no bigode chinês e também nos dedos. Assim, de boa, tá? O que eu vou fazer? Vai parecer estranho, eu sei, mas é legal. Coloco o meu dedão dentro da boca, na altura do bigode chinês. Eu vou fazer o movimento, só que eu não vou conseguir falar, tá, gente? Olha só. Aqui, ó. E vou massageando. Do outro lado. Viram que eu vim de baixo para cima? Agora, eu vou fazer o contrário. Bom, gente, é na frente do espelho, tá? Eu não tenho o meu espelhinho aqui, então, eu estou me olhando aqui no visor da câmera, pode parecer estranho. A intenção aqui, gente, na marca do bigode chinês é neutralizar essa linha, tá? Essa marca que se forma aqui. Então, eu tenho que fazer movimentos contrários do que eu geralmente faço, do que a gente geralmente faz conversando, sorrindo, comendo, é normal. Até mesmo dormindo, fica um pouco amassadinho. Pode fazer com os dois também. Aqui. Aí, o que eu faço? Eu forço a boca para dentro e estico com os dedos para fora. Gente, é muito estranho. Eu sei, você deve estar rindo aí. Vai passar bagulho aqui, mas eu não vou cortar o vídeo. Vamos lá. É estranho. Eu sei que é feio. Calma, não sai daí. Pera aí. Tá, chega. Vocês não vão dormir de noite, gente, mas eu faço isso mesmo. É bem assim. E daí, faltou azeite, vai lá, meleca a pontinha do dedo e vambora. Então, assim, ó. Chega, né, do bigode chinês. Isso eu faço mais ou menos, assim, uns cinco minutos, umas três, quatro vezes de cada lado, tá? Não precisa muito, não, porque é uma área pequena. E se a gente fizer bem concentrado, não precisa ficar muito tempo massageando ali. Os lábios também é a mesma coisa. Vocês viram? Eu peguei e fui puxando pra fora, tá, gente? Massageando sempre. Debaixo também. Sempre assim, ó. A quantidade de vezes que eu faço de um lado, eu faço do outro. Nos lábios também, na parte de cima e aqui embaixo, tá? Os resultados, assim, são visíveis logo. Não é demorado, não. Mas aí, a gente tem que fazer bem direitinho, tem que ter paciência pra fazer. Escolhe um tempinho na tua casa. Se tu quer fazer duas vezes por semana, também pode. Mas uma vez já tá de bom tamanho, mas que seja contínuo, tá? Não para de fazer no meio do caminho, não. Vai dar uma boa diferença na área dos lábios, nessa área aqui. Pode ter certeza, gente. É muito bom. Eu venho fazendo isso há muito tempo já. Desde quando eu comecei a fazer minha massagem no rosto com o azeite astravídeo daquele vídeo lá antigo que eu postei aqui no canal. Então, era isso por hoje. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês. Muito obrigada pela companhia. E até o próximo vídeo.